Vamos estar fazendo aí a troca de pastilha de freio traseira, tanto faz para Hornet bandelo 2012, o último modelo da Hornet, ou para a CBR600F, é o mesmo procedimento. Vocês vão precisar de uma chavezinha dessa daqui, 8, tem que ser dessa daqui, e daquela outra vocês podem estar estragando o parafuso e não conseguir abrir. Se precisar, se estiver muito difícil de tirar esse parafuso, bota um desengripante aqui e lá atrás um pouquinho. Aí vocês tiram esse parafuso aqui. Aí vocês, é só tirar, depois que desrosqueou, é só tirar esse pino aqui, tá? E daí a pinça, vocês empurram, empurram a pinça aqui, tem que empurrar, aqui dentro tem um cilindro. Vocês empurram ela aqui, o máximo que vocês conseguirem. É isso aí, depois a pinça fica solta. E aí a pastilha sai. Essas pastilhas, até que não está tão gasto. Mas eu vou fazer a troca. Eu estou usando da Cobreck, vocês botam a marca que você quiser. Essa aqui eu paguei R$100,00. Mas vocês podem botar de 30 pilas, eu não estou nem em. Então vocês fazem o que quiser. Vou botar essa. Porque sempre tem gente que chega nos comentários, Cobreck não é bom, é melhor da EBC, não sei mais o que. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para essas coisas. Vocês dão uma conferida antes de colocar, tá? Se a pastilha é a mesma. Isso é muito importante. É a mesma. Pode gravar. Aí vocês vão pegar essa chapinha que estava na antiga. E colocar de volta. Bem direitinho. Como é que estava a outra? Aqui, pode filmar aqui embaixo. Aqui, ó. Vem essa chapinha aqui. Vocês tiram fora. Cuidado para não estragar. Toda a calma do mundo. Aí. Colocou a chapinha de novo. Beleza. É isso aí. A pastilha igual. A mesma coisa. Fechou. Aí agora, vocês vão colocar ela lá. Lá de dentro, lá de volta. Eu não sei se tem uma ordem para colocar. Se é a primeira uma, se é a primeira outra. Eu vou colocar aqui e vou ver se vai dar certo. Se não der um lado, coloco o outro. Coloco o outro primeiro, né? Aí, foi. Agora encaixou. Ela tem que encaixar perfeito, tá? Não é... Não vão fazer... Não vão fazer coisa aí para... Para estar estragando o bagulho de vocês. Faz bem na manha. É isso aí, cara. Agora é só prender esse parafuso aqui. Dá uma testada. Ver se ficou bom. E já era. Aqui não precisa rochar, tá? Encostou. Firmou. Já era. Pronto. Aí aqui é outra parte importante. Não sai com a moto sem dar umas bombeadas no freio aqui. Porque vocês empurraram ali a pinça. O óleo voltou todo para cá. É só botar aqui. E já era, meu. É isso aí. Deixar a roda e virou. É isso aí. Beleza? É uma troca bem simples. E a pior parte é só estar colocando de volta a pastilha, mas ela tem que... Ela tem que entrar com jeito, tá? Não é entrar de qualquer jeito. Ela encaixa perfeitamente. É só... É só ir com calma. É isso aí. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. E aí... E aí...